Um jovem foi baleado no Jardim Daniele, em Umoarama. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma das vítimas com ferramentos graves causados pelos tiros. Uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser acionada, realizou o procedimento de atendimento e encaminhou o jovem ferido para o hospital. De acordo com testemunhas, o jovem, ou os jovens, foram surpreendidos por dois suspeitos em uma moto de cor vermelha. Eles realizaram os disparos contra eles e fugiram. A polícia segue investigando também essa ou essas tentativas de homicídio, que nesse caso, esse jovem acabou sendo baleado. E você vê aí a imagem. A polícia segue investigando.